No episódio de hoje, vamos mostrar 6 gabaritos que vai te ajudar muito aí na oficina, no dia a dia. E são os que a gente mais usa aqui na nossa oficina, são os famosos TIGS em inglês. É isso aí, então aproveitando a deixa, let's go! Fala pessoal, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro, e você está no canal Empoeirados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Leandro, vou falar uma coisa aqui, cara, eu tô com uns tiques, sabe tiques? Tiques nervoso? Tiques nervoso? Sim. Eu vou falar alguma coisa, você passa assim com a mão, alguma coisa. Acho que você tá mexendo muito no tablet. É o vício ali do celular, né? Mas não sei, eu acho que eu tenho a descendência italiana, entendeu? Fala com as mãos. Mamma mia, fala com as mãos. Sim. Mas vamos lá para o episódio de hoje, né Luciano? Nós vamos falar sobre os gabaritos que a gente mais usa aqui na oficina, né? Pois é, os gabaritos que salvam muitas vezes a gente aqui na oficina, hein? Vamos começar pelo gabaritinho, que é o mais complicado, porque eu acho que ele daqui da série é o que você tem que comprar mesmo, e não é barato, né Luciano? É, não é, mas é muito útil, né? Muito útil e eu gosto pra caramba que é esse gabarito de serras manuais aqui, ó, esse gabarito japonês. E a gente, ele é uma verdadeira mão na roda quando você precisa cortar um caibro bem retinho, 90 graus, e você não tem uma meia esquadria. Esse gabarito vai salvar a sua vida, viu? Exatamente. Inclusive, esse gabarito, pessoal, foi um dos primeiros gabaritos que a gente comprou japoneses, né? Sim. Há muito tempo atrás, inclusive era um pequenininho, depois eles lançaram o grande e agora tem esse novo aqui, que vem do AC Hot e tal, tudo chiquetoso, né? Sim. Mas é um gabarito assim, principalmente você aí que não gosta de fazer barulho, que não gosta de mexer com máquina de repente, acha perigoso e tal, esse gabarito aqui que nós chamamos de Guide Só, né? É muito legal pra você ter na oficina aí. Sim, muito bacana mesmo, vale a pena ter. E o segundo gabarito que a gente mais usa aqui na oficina é esse aqui, ó, da Serra Circular. Esse gabarito aqui nós fizemos também um vídeo ensinando, e na época a gente fez três, né Leandro? Três gabaritos diferentes. Pra usar com a Serra Circular, e nós fizemos uma votação lá, e esse aqui é claro, foi escolhido, né? Foi, e esse aqui me salvou já que eu fui montar o meu quarto lá em casa, Luciano, eu que fiz tudo a montagem, precisei fazer cortes de ajustes longos, e isso aqui me ajudou pra caramba mesmo no serviço que eu fiz lá, viu? É, isso aí. Esse gabarito aqui é muito útil, muito prático, inclusive a gente deixa já a base aqui acoplada nessa Serra Circular, nós temos duas, né? Tem uma que deixa normal, sem nada, e essa aqui da bateria a gente já deixa com esse gabarito, que a gente usa bastante, né? Isso, justamente. E ó, o corte sai bem legal, sai retinho mesmo, viu? Sempre. Então vale a pena você fazer um desse, porque é bastante útil. Inclusive eu vou deixar o link pro vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. É muito legal, vale a pena fazer o seu. Legal. E o terceiro, Leandro? O terceiro gabarito, Luciano, é um gabarito pra colocar no goniômetro da Serra Circular, tá? Que é esse carinha aqui que a gente tá vendendo também na loja de empoirados, a gente vende o kit, ó. Eu tenho o goniômetro da minha serra aqui, certo? A gente vende a madeira, o trilho e esse gabarito aqui que é a parada de avanço pra você poder sempre cortar nas mesmas medidas que você tá fazendo lá, tá? É muito útil pra se ter na Serra Circular, faz uma baita diferença. A diferença é que quando a gente vende na loja aqui, você tem que fazer o furo no trilho pra poder parafusar aqui em cima dessa madeira que a gente vende também, tá? Então você tem que fazer os furos nos trilhos, parafusar e montar o seu gabarito que fica muito bom. É, ele é muito prático e rápido, agiliza o seu processo, se não é que você vai fazer os cortes na Serra Circular, né? Pois é, então a gente vai deixar o link desse carinha aqui embaixo na descrição do vídeo também pra você fazer o seu ou comprar na loja de empoirados os kits pra poder montar o seu aí, tá ok? É isso aí. Legal. Pessoal, o seguinte, o quarto gabarito é esse carinha aqui, ó. Um gabarito pra fazer junção aí de quadro, de nichos. Esse gabarito aqui é bem legal, ele é de alumínio. Existem os mais simples também, inclusive a gente vende também esse gabarito na loja. A gente vende esse, que é mais top, e tem um com aquele vermelhinho que vocês também conhecem, eu vou colocar na tela aí também. Então isso aqui agiliza muito o processo quando você precisa fazer junção 90 graus. Pra montar estante, né? Pra montar esses tipos de encaixe aqui, 90 graus. Exato. É muito bom mesmo. Painel, rapaz, esse gabarito aqui, ele é muito bom, viu? Então assim, a gente usa bastante. Sempre que a gente tá montando alguma coisa aqui, esse gabarito tá ali na nossa bancada ali pra trabalhar. Pra trabalhar, justamente. Quinto gabarito é o gabarito base para furadeira de bancada. A gente já fez vídeo aqui mostrando como fazer. E a gente vende na loja de empoirados também uma base completinha, pronta pra você instalar na sua furadeira de bancada e sair utilizando. Pra quem faz furo repetitivo, pra quem precisa fazer muitos furos na furadeira de bancada, eu digo que essa base é indispensável. Exatamente. Inclusive, nós já fizemos acho que umas três bases, né? Aqui no canal, inclusive. Nós fizemos, acho que já ensinamos aí duas do canal aqui do YouTube. E de tanto que a gente usa, né? A gente queria, de repente, comprar em algum lugar, a gente não achava que no Brasil a gente resolveu criar uma base específica aqui pra vender pra vocês e pra usar, é claro, aqui na nossa piscina. E ó, ficou top, hein? Ficou muito bom mesmo. Facilita pra caramba. E o sexto e último gabarito é um que nós fizemos há pouco tempo atrás. Sim. Que também é uma base pra meia esquadria, tá? Então nós fizemos ali uma base de madeira ali pra nossa meia esquadria. Já fizemos ali os três cortes ali, 90 graus, menos 45 e mais 45, pra ajudar na hora de fazer os cortes da madeira na minha esquadria, né? Sim. Eu faria melhor hoje em dia, porque eu gostei dessa base mesmo, Luciano. Eu faria uma base pra 90 graus e outra base pra 45 graus, pra não quebrar daquele jeito que a gente mostrou lá, pra ficar mais seguro ainda. Pode ser, pode ser. E o legal dessa base, né? Como a gente falou no vídeo também, ele tem uma outra função, que é deixar o melhor acabamento na hora que você corta ali com a série, com o disco, e na hora que sai, então o acabamento fica bem melhor, né? E esse é um dos motivos que eu faria uma pra 45 graus e uma pra 90 graus. Pra justamente ajudar na, na, a não ter a rebarba. Uma saída ali na sua rebarba, né? Exatamente. É, eles falam em inglês, eu não sei nem como que traduz no burguês. Zero. Zero. Zero clears. Zero clears, né? Quer dizer, sem folga, sem margem, né? Então é, realmente dá um acabamento muito bom pra fazer. E como vocês estão vendo aí no detalhe, fica muito bacana mesmo. E ó, esse foi útil. Muito simples de fazer, hein, né? Muito simples de fazer, dá pra fazer uma tarde. Esses gabaritos que nós temos aqui, que nós mostramos, a metade aqui, três nós fizemos aqui, conforme a nossa necessidade. Sim. Né? O gabarito japonês, esse aqui, e o, qual que é o outro? Ah, não, desculpa, quatro, né? Quatro, a gente... Quatro a gente desenvolveu aqui. Então só dois aqui que são, né, que são empresas que fazem e a gente acaba comprando também vendendo na loja, mas todos esses outros nós fizemos e você também pode fazer na sua casa. Com certeza. E vai ser bastante útil. Tem vídeo pra tudo. Tem vídeo pra tudo. E vai ser muito útil, realmente. Esse aqui, principalmente, que já tem me ajudado bastante. Esse é o, eu acho que o meu preferido, viu? Esse é o da base da furadeira, né? Esse é o da base da furadeira. Esse aqui ainda ficou curtinho, a gente precisa fazer o mais longo pra ele ainda. É. Pelo menos de um metro e meio, né? Exatamente, pra cortar uma chapa ali de MDF, né? Isso, pra ver a furadeira. Daí vai ficar melhor ainda, mas uso bastante e gostei demais. É isso aí. Pessoal, então, né, são seis gabaritos que a gente usa bastante aqui no Empowerados. Quase que o dia a dia, não são todos, né, que a gente usa ao mesmo tempo, mas são gabaritos super úteis, viu? Então, espero que você tenha gostado e comenta aí embaixo, né? Quais são os gabaritos que vocês usam aí? Exatamente. A gente vai trocando figurinha e quem sabe tem algum gabarito aí que a gente nunca viu, e a gente resolve fazer e trazer aqui pra fazer um episódio, né? Pois é, vai ser bem legal, hein? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela audiência. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.